Olá pessoal, quanto interfere a qualidade do sêmen, na qualidade dos embriões e o resultado de uma fertilização em vida? Falo desse caso porque hoje e essa semana já foram duas novas pacientes que vieram com antecedentes, uma delas veio com antecedentes de abortamentos, ela tinha alguns fatores da parte feminina que poderiam ter resultado nisto, mas eram alguns abortamentos um pouco acima do esperado, então tinha algumas suspeitas que poderíamos ter outro fator. Mas decidimos então fazer um tratamento para avaliar a qualidade dos embriões e saber realmente se eram todas essas alterações, como trombofilias, por exemplo, ou se existia alguma outra alteração que seja de causa do embrião. Então iríamos ver a qualidade dos embriões e analisar eles cromossomicamente para saber se eram embriões normais ou se os abortamentos eram com alterações. Não tínhamos esse dado antes e já estávamos pelo terceiro abortamento. Uma das pesquisas iniciais que nós fazemos em nosso centro é a fragmentação, o teste de fragmentação de DNA, sobretudo em pacientes que já tiveram antecedentes de pouca qualidade ou de abortamentos. Para nossa surpresa, quando recebi esse resultado do teste de fragmentação, ele estava em quase 60%, 60%, 65%. O que é essa fragmentação do DNA? Acontece que o espermatozoide vai levar na cabeça dele a informação que nós temos compactada no núcleo e nos cromossomos. E acontece que quando ele tem alguns processos que produzem oxidação, como se fossem detritos durante a vida desse espermatozoide, frequente, por exemplo, na varicocele, ou também frequente em pacientes que têm uma baixa qualidade do semen, de diversos fatores ou baixa quantidade, às vezes existe esse sofrimento do espermatozoide. E ele vai ter a informação genética toda fragmentada e não toda compactada. É essa avaliação que nós vamos fazer para saber se de 100 espermatozoides eu tenho menos do que 20 fragmentados, que seria o normal, ou se eu tenho uma fragmentação muito aumentada, por exemplo, 40, 50, 60. Neste casal, encontramos a fragmentação do marido por volta de 65%. Então, todos os espermatozoides que estão chegando, 65% deles, não todos, mas 65% deles, poderiam estar chegando e fertilizando estes óvulos e gerando embriões com informação genética alterada, ou com qualidade diminuída. Em que casos nós vemos também essa fragmentação? Pacientes que não conseguiram ter embriões de boa qualidade, às vezes, secundariamente, descobrimos que a fragmentação, a informação que está dentro do espermatozoide, em vez de estar toda compactada, ela está fragmentada. Dessa maneira, quando chega no óvulo, ele não consegue, diríamos, de uma maneira simples, processar essa informação de maneira correta e criar embriões de boa qualidade. Então, o teste de fragmentação, hoje, por exemplo, eu fui fazer também, recebi uma análise, uma análise de teste de fragmentação de um casal que está por começar, um casal muito tranquilo, se chama criptozóospermia, tinha menos de um milhão e alguns espermogramas, praticamente não tínhamos, espermatozoides. Mas, falei, olha, vamos avaliar bem num laboratório especializado, ou seja, num centro de reprodução. Por quê? Acontecia que, quando ele chegava no laboratório normal, no laboratório comum, falava, olha, a quantidade de semen que você tem não é suficiente para analisar. Então, os resultados que tinham de uma máquina automatizados não eram resultados de qualidade. E esse é um ponto que os casais têm que entender. Muitas vezes me falam, olha, doutor Júlio, mas eu não posso fazer, pelo meu convênio, o espermograma? Sim, mas é melhor investir num espermograma que seja detalhado, feito por um biólogo. E, olha, eu tenho grande dificuldade, tenho alguma, diríamos, um fator masculino, que aparentemente é grave, será que não vale a pena fazer o teste de fragmentação? Nosso laboratório é especializado na parte de baixa reserva ovariana, de mulheres que já não engravidaram em outros tratamentos, e da parte masculina em homens que têm baixíssima quantidade ou que não conseguem ter espermatozoides no ejaculado. Dessa maneira, a análise que nós vamos ter do espermatozoide, do semen, é muito mais detalhada e com uma qualidade totalmente diferente do que o laboratório geral pode conseguir. Isto eu falo porque existe sempre essa dúvida, olha, não posso fazer, não é a mesma coisa? A dificuldade de gravidez é do casal e não sempre é só conseguir que ele chegue. Bom, hoje recebi então este espermograma com uma fragmentação de 83% dos espermatozoides tendo essa alteração. Isto quer dizer que de 10 espermatozoides, entre 8 e 9 vão ter alterações, e quando eu vou fertilizar meus óvulos, eu vou ter de 8 a 9 espermatozoides que eu posso estar escolhendo, só um deles, ou seja, de 10, só um, talvez dois, vão ser bons, ou seja, com a informação genética compactada da maneira correta para conseguir um embrião de boa qualidade. Então, o que quer dizer isto? Eu tenho altíssimas chances de estarmos utilizando espermatozoides que vão me dar embriões de baixa qualidade. Com embriões de baixa qualidade, meus resultados na taxa de gravidez vão diminuir. Eu posso até ter gravidez, mas a quantidade de mulheres grávidas vai ser um pouco menor, ou seja, a taxa de gravidez vai diminuir, o que ninguém quer. Também vou ter um aumento no número de abortamentos. Mulheres que vão ter realmente uma gravidez, mas elas vão terminar abortadas. Então, pontos importantes. Análise seminal no laboratório especializado é importante. Então, análise seminal nos laboratórios gerais, ele serve como uma guia para dizer para onde é nossa linha de avaliação, mas eu sempre penso análise seminal no laboratório especializado. E nos casos em que aplica, em que vemos alguma possibilidade, ou que temos algum antecedente de falhas de tratamentos anteriores, ou que suspeitamos, pedimos a fragmentação do DNA dos espermatozoides. Espero que vocês me acompanhem nos próximos Dúvidas de Fertilidade, e sexta-feira, como sempre, às seis e meia da tarde, vamos ter o bate-papo da fertilidade, onde vamos compartilhar suas, sempre algum tema interessante, e responder todas as suas perguntas. Um abraço aí, assinem, acho que aqui temos para assinar, assinem o canal, compartilhem, um abraço para vocês, até mais.